Ter o próprio negócio é um sonho alimentado por muitos brasileiros. Só que os custos envolvidos, a burocracia, os impostos, muitas vezes fazem com que esse desejo seja difícil de realizar. Mas alguns empreendedores, mundo afora, descobriram uma alternativa bem interessante para isso. Que tal, por exemplo, montar uma lanchonete a baixo custo e que ela possa funcionar em qualquer lugar da cidade? Pois essa é exatamente a proposta dos food trucks e dos food bikes que a gente vai conhecer hoje no Paraíba que dá certo. Música Bom, se você não sabe exatamente o que é um food truck, o que é um food bike, a gente vai começar o programa explicando esse conceito. Mas a definição que a gente vai dar aqui é Alex Lapas, que é um dos pioneiros desse segmento aqui, se não for o pioneiro, não é isso Alex? Eu costumo dizer que nós somos o primeiro da nova geração. Por que o primeiro da nova geração? Porque há muitos anos já existe esse conceito de comida de rua, muitos anos mesmo. Porém, todos sem evolução. Até me perdoe quem achar que isso é uma coisa assim, bem incoerente de se dizer. Mas o que é uma evolução? Evolução é você trabalhar dentro dos padrões que a vigilância sanitária passou esses últimos anos desenvolvendo, para a questão da alimentação, que é você ter uma cozinha feita sob medida e toda com superfície de fácil limpeza, como a dos marojas tem, que é com aço inoxidável, os freezers todos controlados com temperatura, exaustão, uma série de pontos que foram abandonados nesses últimos, vamos dizer assim, 10, 15 anos. Então o food truck seria isso mesmo? Explica para a gente o que é na prática. Um food truck na prática, ele é uma cozinha itinerante. O que vem a ser essa cozinha itinerante? É como se você tivesse um estabelecimento fixo, que existe essa diferença também entre ser itinerante e ser ambulante, que quando você tem uma cozinha itinerante, é quando você tem para onde voltar. Que é você ter um CNPJ, uma inscrição estadual, você tem uma base para onde retornar. Essa é, vamos dizer assim, uma das principais definições de ser um food truck. E, por consequência, o fato dele ser móvel. Eu tanto posso estar hoje dentro do bancário, que foi onde a gente começou, como eu posso estar em Cambuinha, como a gente passou o veraneio todo na época da praia agora de janeiro. A gente estava por lá. Então o food truck, enfim, é essa coisa itinerante. E o veículo pode ser de diversas formas. A gente está vendo que aqui atrás é um trailer, mas pode ser um carro também? Pode. Pode não necessariamente um carro. Existe, vamos dizer assim, um certo preconceito com relação a carro por uma questão, vamos dizer assim, de português mesmo, né? Da nossa língua portuguesa. Porque o food truck em si seria um caminhão de comida. Na tradução, né? Então a gente pré-assume que seja ou um truck, um caminhão, ou uma Kombi, vamos dizer assim, um parente próximo de um caminhão. É porque a gente já viu vários modelos adaptados, na verdade. Tem, tem bastante. Ou então um trailer, mas de qualquer forma que seja móvel, né? Ou motorizado ou sem motorizado, com tração, no caso. Entendi. Bom, agora eu queria que você explicasse como foi que tudo surgiu, né? Como foi essa ideia que você teve de montar um, nessa nova proposta, porque isso é uma proposta mundial, né? Os food trucks estão invadindo o mundo, né? Com certeza, com certeza. Desde 2008 já vem isso com a queda dos Estados Unidos, foi onde teve o boom dos food trucks. E comigo foi basicamente a mesma coisa, porque eu já tinha um restaurante na época, que infelizmente devido à nossa economia eu fechei. Você lidava com o que nesse restaurante mesmo? Com comida italiana no bancário, nas três ruas. Eu tive um filho e numa conversa junto com a mãe do meu filho, a gente estava prozeando e ela queria ver como é que fazia para montar um restaurante. Só que na época, em 12 de maio, 12 de maio não, vamos dizer, 10 de janeiro do ano passado, a gente inaugurou em 12 de maio, a gente estava conversando e a gente entrou numa discussão por causa do preço, que é o mesmo sistema que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Depois da crise, todo mundo queria, por exemplo, formar um negócio, montar um estabelecimento, porém o custo era muito alto. E já para montar um food truck, não. Foi o que acabou acontecendo. Muita gente começou a montar os food trucks, muitos chefes renomados começaram a partir para os food trucks e isso pegou. A mesma coisa aconteceu com a gente. A gente conversando e tal, não, mas para montar um restaurante vai ser um pouco caro, não sei o quê. Porque aí foi passando e ela deu a ideia. Ela falou, eu gosto de fazer, seria bacana se tivesse um food truck aqui. Porque já tinha começado a passar no GNT a batalha, né? Aí eu falei, é mesmo, é uma boa. Aí vai vender o quê no food truck? Aí ela, eu gosto de fazer hambúrguer. Eu falei, é bacana, é uma ideia bacana. Ou seja, andar com comida italiana para o hambúrguer. É, porque na verdade é um projeto mais assim com ela mesmo. Sim. Aí fiquei, morreu o assunto. Aí no outro dia eu saí e fui na casa de um amigo meu que comercializa carros e acabei negociando com ele a Kombizinha amarela. Aí adaptou. Aí iniciei o projeto, fiz a adaptação, preparamos ela toda e dia 12 de maio inaugurou. Agora a gente estava conversando até inclusive antes que essa questão do food truck também tem um certo conceito por trás, não é simplesmente vender comida sobre rodas, né? Tem assim a questão do seu cardápio diferenciado, um cuidado maior no preparo, é isso? Tem, e muito grande. E muito grande mesmo. Primeiro porque a gente tem uma... Não seria assim... É, o correto é dizer concorrente porque fica mais fácil para todo mundo entender. A nossa concorrência é muito maior do que a de um estabelecimento fixo, porque a gente está na rua, não tem um espaço físico, não tem mesa, não tem coberta, não tem todas essas coisas. Então para você tirar um público de dentro da casa, da sua própria casa, para vir à beira de um truque, de um carro como esse, para poder jantar, para poder lanchar, você tem que ter uma coisa muito diferente, tem que ter uma coisa muito bacana. Aí vocês apelam para o saboco. Com certeza. E aí tem essa questão de um food truck ser uma coisa meio gourmet, né? Ou seja, bem mais requintada, mas também com um preço mais acessível, né? É, no começo ficou um pouquinho meio que uma discussão, porque não era tão acessível. Mas aí com o tempo as pessoas foram entendendo que não era uma culpa dos food trucks, sim, em si. Era mais uma questão da nossa economia e hoje está mais do que comprovado isso. Porque R$50 era uma coisa um ano e meio atrás e R$50 hoje parece R$500. Exatamente. Então, na queda agora, acabou meio que equiparando a questão do preço. Só que desde o início até hoje, a maioria dos truques, pelo menos os que já abriram, e na época que foi abrindo logo depois da gente, assim como nós estamos, completamos um ano agora, todos vêm mantendo uma consistência em qualidade, que é o que vem fazendo perpetuar a nossa questão de ser sucesso. Com certeza. Bom, então a gente começou falando de conceitos, a gente falou o que é food truck, tem o food bike, que é a mesma proposta, só que é numa bicicleta, não é isso? É, nós trabalhamos com três categorias. Por exemplo, quando alguém vem aqui no Green, aí tem o interesse de entrar no parque, que escreve pra gente, pergunta como funciona pra gente mandar a proposta, a gente tem, a gente, como é que se diz, permite que tenha três tipos de operações aqui dentro. Ou um food truck, que seria o trailer ou um carro motorizado, uma Kombi, um caminhão mesmo, ou então uma food bike, que é uma bicicleta adaptada pra vender doces gourmets, ou então mesmo salgado, bolinhas, essas coisas, ou food cart, que são os carrinhos, porém com rodinhos, tudo bem bonitinho. Food carts, food bikes e food trucks. São as três operações que a gente trabalha. Bom, desde quando esses food trucks começaram a circular pela cidade, também veio uma outra terma aí, que é o food park. Exato. Que é justamente um ambiente como esse, como a gente tá. Só que você também terminou sendo pioneiro nesse aspecto, né? Que a gente via esses eventos, só que aqui agora é físico, né? O Green Food Park. Explica pra gente qual é a diferença exatamente. O que é um food park? Então, um food park. O food park é como diz o nome, é um parque de comidas, né? E quando a gente começou isso, bem no início mesmo, que foi o primeiro que foi no Cabo Branco, foi um apelo que a gente sentiu da própria clientela. Porque os food trucks, eles começaram com uma arma muito forte, que ainda perdura até hoje, que é o Instagram. Só que, por exemplo, você sai hoje. Eu posso, por exemplo, assim, você adora o hambúrguer numa roja, mas todo santo dia que você precisar comer o hambúrguer numa roja, aí você tem que ir pra internet. Vamos dizer, o seu celular tá sem bateria hoje, ou tá sem sinal, ou tá sem um wi-fi, sem qualquer coisa, você não sabe onde a gente tá. Então, começou por aí, no início. Aí, como já tinha uma fama, já era um negócio muito conhecido, tinha uma galera muito, assim, muito assídua aos food trucks, a gente começou com essa ideia de food park. Não que a gente tenha sido os primeiros. Isso já existe desde o de São Paulo, que foi quem mais desimou mesmo esse negócio de food parks dentro do país. Aí, começamos lá. Como é que surgiu a ideia de montar um food park fixo, né? Ou seja, sem ser itinerante, sem ser em eventos específicos, né? A gente sentiu, assim, gigantesca a necessidade do cliente de ter o que a gente tem aqui. Uma área coberta, segurança do lado de fora, segurança do lado de dentro, banheiros, os truques todos acondicionados num local privado e fechado, e musical vivo, e por aí vai. E a gente, se deixar morrer essa ideia, vai ficar mais difícil. Vamos montar um food park? Tava conversando com o Pedro do Tasca da Esquina, né? Pedro Graça e Marcelo Braga da Oca. A gente tava sentado conversando sobre isso. E coincidiu dos três gostarem da ideia e vamos pra frente. E já tem três meses que vocês estão aqui. Completou três meses, dia 12 de fevereiro. E aqui são quantas pessoas, quantos empreendedores nesse mesmo espaço? O que é que encontra aqui nessa estrutura? Rapaz, varia bastante. A gente já teve aqui 26 operações diferentes. Do que você imaginar que tenha dentro de food trucks, food bikes, food carts, dentro da cidade, já passou por aqui. E viveu oscilando, né? Porque, por exemplo, ontem eu tava com 20, hoje eu tenho 21. Amanhã, eu acho que eu tenho 25. A gente vai reservando os dias e as operações, também não deixando bater uma com a outra, porque a gente também tem uma norma de ter no máximo duas operações do mesmo produto por dia. Não pode ter mais do que duas, porque senão ninguém fica satisfeito. Aí é que tem todas essas operações, tem parque infantil, tem música ao vivo, como você falou. Tem muita coisa. Sextas, sábados e domingos a gente trabalha com a questão da música ao vivo. Tem parque infantil, tem churros, tem sanduíche com carnes, com linguiças artesanais, tem comida portuguesa, tem japonesa, tem sucos artesanais 100% natural, sem adição de açúcar, nem de água, nem de nada. Tem o cervejaria artesanal, que é o Frederica. Tem o gelato flor de lis, que é sorvete artesanal também. Tem o carro-chefe que trabalha com croissant. Tem o King's Truck, que trabalha agora com pastéis e caldinhos. Tem o Mexicando, que é de mexicana. Tem também o Hope Burger, que é de hambúrguer assim como a gente. Ou seja, cardápio variado, atende a todos os gostos. Quem vem aqui vai comer alguma coisa, né? Ah, com certeza. Se não comer, bebe. Tem o Frederica ali. As cervejas dele são 100% nacionais e todas 100% artesanal. Ok, Alex, muito obrigado. Parabéns por sua iniciativa e boa sorte desse novo empreendimento, que já está virando sucesso na cidade. Bom, mas o Paraíba que dá certo, dá um intervalo agora. Na volta, a gente vai dar uma circulada aqui pelo parque para conhecer algumas histórias, para ver essa variedade que o Alex já falou para a gente. Então, não sai daí, que a gente volta bem rapidinho. Obrigado.